eu te cumprimento com a paz do Senhor uma boa noite vamos nos colocar de pés dando graças a Deus por mais um dia em que estamos na casa do Senhor Jesus e mais um dia em que estamos aqui para nossa campanha derrubando gigantes e esse gigante que está te afrontando ele já caiu em nome de Jesus eu quero ler contigo o salmo de número 125 que diz assim os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre como os montes cercam Jerusalém assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos se assim fosse até os justos praticariam a injustiça Senhor trata com bondade os que fazem o bem e os que tem coração são íntegro mas os que se desviam por caminhos tortuosos o Senhor infligirá haja paz em Israel feche os teus olhos nessa noite os que confiam no Senhor são como os montes de cião você nessa noite é como um monte de cião você não se abala mas você permanece você está aqui no quarto elo dessa campanha você não se abalou mas você está permanecendo e eu creio em tudo aquilo que o Senhor prometeu para ti Ele já cumpriu Ele já curou Ele já fez o milagre Ele já abriu a porta então ora comigo nessa noite dê uma palavra de gratidão ao Senhor agradeça ao Senhor agradeça diga Espírito Santo muito obrigada muito obrigado pelo ar que eu respiro muito obrigado Senhor porque eu acordei essa manhã Senhor e a Tua misericórdia se renovou sobre a minha vida Espírito Santo de Deus nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa Senhor Jesus é Tu que conhece o nosso coração é Tu que conhece Senhor a nossa alma é Tu que sabe Senhor daquilo que precisamos é Tu que sabe Espírito Santo o que tem afligido o que tem querido nos abalar Senhor mas nessa noite eu e os meus irmãos somos como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem e em o nome de Jesus nós oramos agora Senhor oramos agora Senhor por cada filho e cada filho e cada filho a Tua aqui nessa noite Tu sabe Senhor o que esse homem que essa mulher veio buscar Tu sabe Espírito Santo o que ele está pedindo neste exato momento pra Ti Tu sabe o que ele está colocando diante de Ti Pai querido Pai querido se é uma cura Senhor Jesus seja curado esse homem e essa mulher em nome de Jesus no nome de Jesus haja cura haja cura pro familiar haja cura Senhor pro amigo haja cura Senhor pra pessoa que eles estão dizendo o nome neste momento diga o nome da pessoa neste momento diga o nome obrigada Senhor porque Tu já curou Senhor Tu já curou Tu já entrou Senhor com uma providência Tu já entrou no hospital Tu já entrou do alto da cabeça a planta do pé Senhor dessa pessoa em nome de Jesus Pai querido se é uma porta financeira dos Teus filhos Pai Tu és o Deus das portas abertas nós sempre falamos isso Pai nós temos repetindo Senhor por quê? porque na Tua palavra está escrito que a porta que Tu abre ninguém fecha e a porta que Tu fecha ninguém abre Espírito Santo de Deus abre uma porta pra esse Teu filho e essa Tua filha que está Te pedindo uma solução está Te pedindo uma saída está Te pedindo uma estratégia abençoa Senhor os frutos das mãos dos Teus filhos Pai querido abençoa o trabalho Senhor dos Teus filhos abençoa o comércio Senhor abençoa Senhor abençoa Pai o que eles fazem eu não sei o que eles fazem mas Tu és o Deus que tudo sabe que tudo Tu vê por isso Espírito Santo de Deus venha nessa noite Senhor curar a doença da alma a doença espiritual Senhor Jesus se é uma doença no espírito a depressão a solidão Senhor a tristeza que pode estar invadindo o coração dessa pessoa todo espírito de morte todo espírito de suicídio seja colocado por terra em o nome do Senhor Jesus em o nome do Senhor Jesus Satanás quando ouve o nome do Senhor Jesus Cristo é o único nome que ele teme Satanás teme o nome do Senhor Jesus clame pelo sangue de Jesus nessa noite clame pelo sangue de Jesus nessa noite pai querido abençoa Senhor guarda cuida cuida dos familiares Senhor cuida Espírito Santo daquele que não veio guarda Senhor a nossa entrada e a nossa saída por isso Espírito Santo de Deus nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome porque tu és bom diga glória a Deus diga aleluia diga o sangue de Jesus tem poder porque o sangue de Jesus ele foi vertido por ti naquela cruz o sangue de Jesus foi vertido por mim e por ti levando todos os nossos pecados as nossas doenças levando o castigo que era sobre mim e sobre ti ele levou e por isso que nós somos sarados amém vamos louvar ao Senhor cada vez que a minha fé é provada tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas comprando em fé minha vida se revestirá com seu poder comprando em fé com ousa de amor movendo sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé cada vez que a minha fé é provada tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus você crê nessa noite e não vão me impedir de caminhar se diante de ti não se abrir o mar Deus vai te fazer andar por sobre as águas comprando em fé minha vida se revestirá com seu poder comprando em fé com ousadia vou mover do sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé rompendo em fé minha vida minha vida se revestirá com seu poder comprando em fé com ousadia vou movendo o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé a cada dia vou viver rompendo em fé que nessa noite você esteja determinado a isso pelo sangue de Jesus você venha romper em fé nessa noite que você venha se levantar contra todos os seus problemas que você venha se levantar contra as suas guerras diárias em nome de Jesus nessa noite seja ousado na presença do Senhor se levante como um guerreiro nessa noite rompa pela sua fé rompa pela fé nessa noite use a sua fé como um guerreiro de Cristo essa noite e vá contra tudo aquilo que tem te prendido vá contra tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida em nome de Jesus declare nessa noite diga Senhor eu vou romper Senhor eu vou me levantar Senhor eu vou me guerrear contra este mal rompendo em fé minha vida se revestirá com seu poder rompendo em fé com ousadia vou movendo sofrer natural seja ousado nessa noite vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou digo a minha alma espera em Deus pois ainda o louvarei eu o louvarei quando eu chorar vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou digo a minha alma espera em Deus pois ainda o louvarei eu o louvarei Deus meu Deus tudo está tão difícil pra mim talvez você esteja dizendo isso essa noite Deus meu Deus muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim minha alma se abateu nas tuas mãos nas tuas mãos em tudo me escondeu em tua presença oh Deus quando eu chorar vou me lembrar aleluia aleluia que até aqui tua mão me sustentou eu digo a minha alma eu digo a minha alma espera em Deus pois ainda o louvarei eu o louvarei eu o louvarei eu o louvarei eu o louvarei seu louvarei eu o louvarei eu o louvarei o céu Deus Deus vai na frente abrindo os caminhos quebrando as correntes tirando os espinhos ordena os anjos pra contigo você crê? ele abre as portas pra ninguém mais deixar ele trabalha pra quem nele confia caminha contigo te dote ou te dite erga suas mãos erga suas mãos sua bênção chegou comece a cantar com muito louvor com muito louvor louva ele com muito louvor 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 você crê nessa noite que o Senhor está na sua frente realmente você crê nessa noite que o Senhor está na sua frente só você que crê nessa noite erga suas mãos erga suas mãos ao céu e declare e diga Senhor eu sei que tu estás na frente eu sei que tu estás tirando toda a pedra de tropeço que está na minha frente eu sei que tu estás lutando por mim eu creio eu determino nessa noite use a sua fé declare declare nessa noite Deus vai na frente abrindo os caminhos quebrando as correntes declare virando os espinhos ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pra quem ele confia caminha contigo de noite ou de dia erga suas mãos erga suas mãos sua bênção chegou comece a cantar com muito louvor cante nessa noite com muito louvor 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 Você que crê, aplauda o nome dele, amém? Glória a Deus, aleluia Aleluia Eu não sei você Mas a atmosfera espiritual está me dizendo Que o Senhor está derrubando gigantes aqui nessa noite Eu não sei o que você veio buscar Eu não sei o que você está pedindo Mas tem alguma coisa no ar que está acontecendo Eu estou sentindo algo diferente nessa noite O Espírito do Senhor, ele passeia no teu meio Ele passeia na tua frente Fala com ele nessa noite Fala com ele, coloca diante dele o teu problema Coloca diante dele a tua aflição O Senhor está destronando o trono de Satanás dentro da tua casa nessa noite O Senhor está destronando o trono de Satanás da tua empresa Do teu comércio, do teu trabalho Em nome de Jesus Eu não sei qual a tua situação Mas o trono de Satanás, ele é destronado da tua vida Feche os teus olhos comigo Feche os teus olhos comigo e clame ao Senhor Clame Faça uma oração de clamor Faça uma oração de súplica Porque algo está acontecendo no mundo espiritual Faça uma oração de súplica nessa noite Eu não sei por quem você veio pedir Por quem você veio buscar Mas faça uma oração de súplica Mas faça uma oração de súplica Acredite da palavra liberada desse altar O Espírito Santo do Senhor está passando em revista nessa noite Ele está passando no mundo espírita O Espírito Santo do Senhor Ele vai até você nessa noite Em o nome de Jesus creia Tome o teu assento Continue glorificando o nome do Senhor Jesus Continue agradecendo que Ele vai fazer acontecer Irmã Karen Poderia cantar o nosso hino da campanha pra nós? Poderia Nós adotamos um hino E a irmã Karen já está cansada de cantar ele Mas ele é uma benção esse hino Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Esquite nessa noite Lembra de onde você veio Lembra de todos os livramentos que Você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí eu vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chorar Não chorar Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Eu vou abençoar Eu vou abençoar Não chorar Não chorar Quem cuida de você Não dorme Eu vou abençoar Eu vou abençoar Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar São chorar São chorar Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Receba nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Vai passar Vai acontecer Nós não sabemos como Nós não entendemos O agir de Deus Nós não sabemos Nenhum porquê Às vezes nos perguntamos Tanto Por que Senhor? Por que isso está acontecendo Comigo? Por que Espírito Santo Isso está acontecendo Na minha vida Na minha família? Mas o Senhor Manda te dizer Que vai passar Vai passar Em nome de Jesus E nós estamos Mais uma noite Nessa campanha Derrubando gigantes Semana que vem Vai ser o nosso Último elo Nós vamos fazer um elo De cinco De cinco terças-feiras E semana que vem Vai ser o nosso Último elo E vamos começar a campanha É impossível Mas Deus pode É impossível Deus pode É impossível Deus pode Então sem ser Na próxima terça Que nós fazemos O encerramento Dessa campanha Na outra terça Nós vamos dar Início Né? A campanha É impossível Mas Deus pode E eu quero ler Com você Há uma passagem Da Bíblia Que está lá em 1 Samuel 17 45 Que diz assim Davi porém disse Ao Filisteu Você vem contra mim Com espada Com lança E com dardos Mas eu vou Contra você Em nome Do Senhor Dos exércitos O Deus de Israel A quem você Desafiou Hoje mesmo O Senhor Te entregará Nas minhas mãos E eu te matarei E cortarei A tua cabeça Hoje mesmo Darei Os cadáveres Cadáveres Do exército Filisteu As aves Do céu E aos animais Selvagens E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel Você no decorrer Dessas quatro Terça-feiras Você já sabe A história De Davi De Corner Você já sabe De como ele Venceu O Filisteu Você já sabe De como Aconteceu Que ele era Um menininho Um jovenzinho Filho de Gessé Que estava cuidando Das ovelhas Do seu pai No pasto E o Senhor Rejeitou a Saúl Como rei E disse E disse a Samuel Samuel Vai até a casa De Gessé E lá tu vai achar O próximo rei De Israel E Samuel E Samuel Chegou Até a casa De Gessé E a primeira impressão Que ele viu Ele viu O irmão mais velho Eliabe Forte Bonito Guerreiro E ele disse Então Samuel Eu queria tanto Eu queria fazer Alguma coisa Para o Senhor Ah, mas eu não sei Cantar Eu não sei orar Eu não sei pregar Eu tenho vergonha Mas fale de Jesus Para o teu colega Fale de Jesus Para os teus amigos Fale de Jesus Muitas pessoas Elas são Não são chamadas Para orar Não são chamadas Para cantar Não são chamadas Para pregar Elas são chamadas Para manter a casa do Senhor Por isso que o Senhor Quer te ver rico Por isso que o Senhor Quer te ver próspero Por isso que o Senhor Quer te ver abundantemente Na tua vida Ele quer te prosperar Com dinheiro Sim Porque daqui a pouco Tu diz Senhor Eu não sei o que fazer Mas o Senhor Toca no teu coração E você oferta O Senhor Fala contigo E você faz um propósito E você dizima Esse é o teu chamado Mantenedor Da casa Do Senhor Mantenedor Da casa Do Senhor Jesus tinha as mulheres Que elas eram Mantenedoras Do seu ministério Aquela multidão Maria Madalena Depois que Jesus Perdoou ela Dos seus pecados E ela largou tudo E seguiu Jesus A história nos conta Que Maria Madalena Era rica E ela foi uma Das mantenedoras Do ministério Do Senhor Ou como que você acha Que era para alimentar Jesus e mais Doze discípulos E mais uma multidão Que sempre estava com Ele Jesus tinha mantenedores E assim é Quando você tem uma chamada E às vezes não sabe Como que é Então Davi foi Chegou Quando Davizinho Chegou de lá O Senhor disse É esse É esse o meu escolhido E Davi foi ungido rei Demorou alguns anos Para ele assumir o reinado Passou por diversas situações E uma dessas situações Foi derrubar o gigante Golias Ele não deu bola Para o tamanho do gigante O pai dele Chamou ele E disse Davi Vem cá Pega aqui Pão Pega aqui Queijo Pega aqui Uma comidinha Que leva para os teus irmãos Lá no campo de guerra Porque E me traz notícias dele Porque eu preciso saber Notícias dos teus irmãos Davi faceiro foi Só que quando Davi chegou lá Tinha um monte aqui E outro monte aqui No monte estava O exército de Israel No outro monte estava Os filisteus E o que que aconteceu Durante quarenta dias E quarenta noites Aquele gigante Ia até O meio E dizia Não tem homem aí Para lutar comigo Não tem ninguém Nesse exército de Israel E diz a Bíblia Que eles estavam Com medo E não lutavam Assim é nós Diante das adversidades E das situações Que se colocam Na nossa vida Quantas vezes Quantas vezes Você se deparou Com um problema Quantas vezes Você se deparou Com uma situação E disse Senhor Esse problema Está me afrontando Senhor Eu não consigo vencer Eu não vou conseguir Mas você se esqueceu Que você já teve lutas E problemas No passado E você já venceu E por isso Que você está aqui A Bíblia nos conta Que quando Davi Se ofereceu Para derrotar O gigante Ele disse Para Saúl Mas eu já Matei um leão E um urso Irmão Quanto leão E quanto urso Você já matou Na sua vida Quanto leão E quanto urso Quanta dificuldade Você já passou Hoje você tem Um carro bom Mas quantos Já tiveram Um carro ruim Eu já tive Hoje você tem A gente luta Para pagar Aquele carnê Mas quando paga Já pensa logo Em comprar outro Né Já vou dar Esse aqui De entrada E vou comprar Outro carro Já faz outra Bíblia Mais 120 e meio E assim Você já matou Leão e urso Na sua vida Você já passou Por tanta dificuldade Você daqui a pouco Se viu Nas adversidades E você olha Para esse gigante Hoje E você diz Que acha Que não tem solução Você acha Que não vai dar Que não vai vencer Creia naquele Que já te ajudou A derrubar O urso E o leão Porque você Vai derrubar Mais esse gigante Então Davi Olhava Para o exército E dizia Mas vocês Não vão enfrentar E eles Não vão E Davi Se ofereceu Eu vou lá Aí Saúl Disse Não Mas você Não tem condição Quantas pessoas Disseram Para você Que você Não teria condição Quantas pessoas Disseram Para você Que você Não ia chegar A lugar nenhum Quantas pessoas Disseram Para você Ó Não vai Nessa Que é a furada Não vai Estou te dizendo Mas Davi Foi lá Corajoso Saúl Disse Coloca Minha armadura Não serviu Armadura Colocou lá A armadura De Saúl E Davi Estava assim Caminhando assim Com aquela armadura Não adianta Você querer Tomar a dor Do outro Porque não é O teu problema Vença o teu problema Para ajudar o outro E Davi foi lá Lutou Atirou Foi lá E disse para o gigante Davi profetizava Nós já falamos isso Que Davi depositou Sua confiança Em Deus E ele disse Você vem contra mim Com a espada Mas eu vou com você Em nome de Jesus Em nome do Senhor Dos exércitos Hoje a gente diz Em nome de Jesus Porque Jesus É o único nome Que o diabo estremece Ele não estremece Se você falar Ah Senhor Ah meu Deus Repreende esse gigante No meu nome Não Se você clamar Pelo sangue De Jesus Pelo nome de Jesus Algo vai acontecer Ele foi lá então Com a funda Preparou E pá Na testa do gigante O gigante caiu Para frente Porque Para provar Que é Deus Deus que faz Quando Deus Faz Irmãos Você vai saber Quando é Deus Porque pelo certo De uma pedra Cair na testa De uma pessoa Ela tinha que cair Para trás E ele caiu Para frente Porque quem Estava atrás Do gigante Empurrando aquele gigante Era o Espírito Santo Do Senhor Davi só foi Aquilo só foi usado O instrumento Davi foi um instrumento E aquela pedra E esse gigante Foram usados Para promover Davi Davi ficou conhecido Até os dias de hoje Porque derrotou O gigante E os vencedores De gigantes Não nascem Eles são feitos Davi se fez Naquele momento Davi se fez Naquele momento Em que derrubou O gigante Mas não foi ele Que derrubou O gigante Foi o Senhor Dos exércitos Faça que nem Davi Nessa tua prova Faça que nem Davi Nessa tua luta E diga Para o teu problema Hoje mesmo O Senhor te entregará Nas minhas mãos Hoje mesmo Doença Você é derrotada Em o nome de Jesus Hoje mesmo Porta que não abre Você vai abrir Estratégias Que o Senhor Vai te dar Vencedores de gigante Não olham Para obstáculos Mas olham Para as oportunidades Você tem mais uma oportunidade De ser vencedor Nessa noite Ou você acredita Que o Senhor Vai fazer Ou você Não crê Ou você acredita E coloca a tua fé A tua esperança No Senhor Porque ele quer Fazer na tua vida Ou você vai ficar Dando bola Para o gigante Nós falamos No primeiro dia Dessa campanha Não dê pão E queijo Para o teu gigante Dê pedra Taca pedra No teu gigante Taca oração No teu gigante Taca jejum No teu gigante Taca campanha No teu gigante Não alimenta ele Com palavras Ah, mas eu não consigo Ah, mas isso não é para mim Ah, mas esse emprego É bom demais Para ser verdade Não tem coisa assim Que a gente diz? Nossa, mas isso é bom demais Para ser verdade Irmão, é o Senhor Que está te dando Se é bom É para você mesmo Porque nós somos Herdeiros das promessas Do Senhor E o Senhor Disse Que nós somos Prósperos Que nós somos Abençoados Somos descendentes De Abraão Aonde você colocar O seu pé A planta do seu pé Vai prosperar Vai dar certo Nada que você faça Pode dar errado Porque você é um ungido Você é um escolhido Os gigantes existem E ele pode ser o medo A ansiedade A crise financeira Nós estamos passando Por alguns gigantes Nesse momento de pandemia Né? Quem não teve Em nome do Senhor Não vai ter Você que já teve Em nome de Jesus Não vai ter mais Em nome de Jesus Eu creio Eu creio Que o Senhor Ele veio Ele se levantou Do seu trono Pra guardar aqueles Que estão Sobre a sua mão Sobre o esconderijo Do Altíssimo E você está Sobre o esconderijo Do Altíssimo Nessa noite Você não pode Dar ouvidos Ao gigante Não pode Seu problema Vem e diz pra você Você não vai vencer Essa doença Não tem mais jeito Esse emprego Não é pra você Esse comércio Vai fechar Ele vem e diz Pra você Olha Não adianta Vim na igreja Por que que você Continua insistindo Em vir na igreja Por que que você Continua insistindo Com esse casamento Por que você Continua insistindo Em orar pelo teu filho Pela tua filha drogada Em orar por aquela pessoa Que já está entubada Lá no hospital Por que que você insiste Não dê ouvidos Ao seu gigante Ao seu não A esse gigante Porque ele é um derrotado Em nome de Jesus Ele é derrotado Talvez você está Numa estrada Há muito tempo Você acorda De manhã Você é como Aquele exército Você acorda De manhã Quem sabe Feliz Faceira Faceiro Mas daqui a pouco Você olha E vê o gigante Do outro lado Do mundo E daí você Já desfalece Eu venho te dizer Aqui nessa noite Você já pode ter ouvido As quatro Terça-feira Isso Esse gigante Vai cair por terra Em nome de Jesus Basta você acreditar Você não pode Acertar a derrota Você não pode Aceitar o desprezo Você não pode Dar ouvido A esse gigante Que está Te oprimindo Os gigantes Estão em cada esquina Que a gente passa E eles acham Que eles são Invencíveis Você não tem Aquele problema Que você olha Para eles assim Mas eu acho Que eu não vou conseguir Nada Jesus já venceu Esse gigante Jesus já venceu Essa batalha Para você Não ouça A voz Das pessoas Pessimistas Os pessimistas Perdem a vida Com medo de viver Viva Viva irmão Viva irmã Viva ao lado A Bíblia diz Viva ao lado Da mulher Que você ama Viva ao lado Do marido Que você ama Agradeça ao Senhor Você que é solteiro Que é solteira Pelo marido Abençoado Pela esposa Abençoada Que o Senhor Vai te dar Você que tem Os seus filhos Pequenos Enquanto eles Estão dormindo Vá no quarto Deles E ore por eles E profetiza Na vida deles Você tem tirado Tempo Para orar Pelos seus filhos Você tem tirado Um tempo de madrugada Quando você acorda E acha que é sede Acha que é pipi Acha que é qualquer coisa Mas é o Senhor Te despertando Para você orar É o Senhor Te despertando Para você caminhar Dentro da tua casa E orar Para você orar Olhar para o teu marido Do lado Ele está dormindo E dizer Senhor Esse homem é uma bênção Ele é abençoado Ele é rico Ele é próspero Você já está orando Pelas noras Que você vai ter Pelas noras Não Pela nora Pelo gerro Que você vai ter Você já está orando Por aquilo Que o Senhor Vai te dar Ou você olha Para esse menino E olha Para essa menina E só diz assim Ui Eu vou pegar E vou matar Não para Aqui É de um minuto Não Ele é uma bênção Teu filho Foi o Senhor Que te deu ele Ele é uma bênção O Senhor te deu O teu filho E você vai andar Pela casa De madrugada Que nem eu lembro Do meu pai Fazendo isso Sempre eu falo isso Nos aniversários dele Que a imagem Do meu pai Que eu tenho É no inverno Ele com cobertor Nas costas Caminhando Dentro da casa Orando pela igreja Dizendo Senhor A igreja é tua As pessoas Que vão lá São tuas E ele ia Na porta Do nosso quarto E orava Abençoa as minhas filhas Estava eu e a senhora Em casa Abençoa as minhas filhas Senhor Dá um casamento Abençoado Para as minhas filhas E graças a Deus A gente não tem Que reclamar Ore pelos teus filhos Derrube os gigantes Que você tem Dentro de casa Através da oração Porque é só na oração Que você vai vencer Ah, mas eu não consigo Orar Não consigo Não consigo Ler a Bíblia Não dá Não dá Não dá Não dá Não consigo Eu começo É começar a ler a Bíblia Você começa a ter sono Não começa Você não diz assim Ah, eu vou ler a Bíblia Pra mim dormir Não é? Porque você começa Ah Ah E você não lê Mas Um salmo Que você leia Em voz alta Uma palavra Que você leia Em voz alta É uma profecia Que sai da sua boca Se você Antes não olha No passado Ainda estão presas Naquilo que fez Naquilo que deixou De fazer Ainda vivem No passado Quantas pessoas Quantos casamentos Não dão certo Quantas pessoas Se suportam Dentro de casa E qualquer briga É aquilo lá Do passado Que vem Ó Joga na cara Já briga de novo Já briga de novo Já briga de novo E dá naquilo Quantas pessoas Que quem sabe Não conseguem ser felizes Em um relacionamento novo Porque errou no passado Ah, teve um relacionamento Ruim no passado E digam Não vou conseguir de novo Não Homem é tudo igual Mulher é tudo igual Não vai dar certo Não vou dar certo Com mais ninguém Vou viver solteiro Solteiro O resto da minha vida A Bíblia nos diz Que não é bom Que o homem Esteja só Não é bom E quem não quer Que nem Tinha uma Alguém que dizia Na Na TV Quem não quer Um companheiro Quem não quer Um companheiro E o Senhor É aquele Que Ele pode te dar Livre-se Das amarras Do teu passado Porque um vencedor De gigante Não olha Pro seu passado Seu passado Pra Ele Ele pula Esqueci Senhor A Bíblia está escrito Que o Senhor Jogou o teu passado No mar do esquecimento Aquilo que fez Aquilo que o marido fez Que a esposa fez Que o filho fez Ficou no mar do esquecimento Jogou no mar do esquecimento Ficou lá E você tem que viver Uma vida nova Uma vida abundante Uma vida feliz Perdoe Perdoe Libere perdão Libere perdão Em voz alta Não libere perdão Em pensamento Porque os teus pensamentos Satanás não pode ouvir Satanás tem que ouvir Da tua boca Senhor Eu perdoo A Mariazinha Por isso Por isso Que ela me fez Está perdoado Eu não guardo A mágoa No meu coração Se puder Ligue pra ela E diga Mariazinha Você está perdoada Eu te amo Em nome de Jesus Perdoe Seja livre Seja liberto Das amarras Davi triunfou Sobre as críticas Ele venceu Seus críticos O irmão dele Chegou e disse Mas tu Davi Quem tu pensa Que tu é Guri Tu aí Desse tamanhinho Está querendo enfrentar Gigante Olha nós aqui Guerreiro Quantos dizem pra você Não faz Não fecha Não troca de emprego Não troca de casa Não, não, não Não investe esse dinheiro Nesse negócio Porque agora Tem uma crise Meu Deus do céu A crise Porque a crise Porque a crise Irmã vai avante Irmão vai avante Porque o Senhor Vai te dar vitória Em o nome de Jesus A verdadeira motivação De Davi Enfrentar o gigante Era o seu zelo Pela glória de Deus Davi dizia Quem é você Pra enfrentar O exército Do Senhor Quem é esse Incircunciso Pra enfrentar O exército Do Senhor Quem ele Pensa que é Quando o Senhor Te der vitória Não esqueça De atribuir Ao nome do Senhor Jesus E diga Foi o Senhor Quem me deu Foi o Senhor Que curou Foi o Senhor Que tirou do hospital Foi o Senhor Que abriu essa porta Foi o Senhor Naquele dia Que eu fiz a campanha Que eu orei Eu orei Eu fiz jejum Mas como que eu vou fazer jejum? Tire algo que você mais gosta Da sua vida E faça um jejum De sete dias Comece pouquinho Ah, mas meu problema É o telefone Faça um jejum Não vou olhar ele de manhã Meu problema É o cafezinho Durante sete dias Eu não vou tomar café Faça o jejum Faça algo Faça algo Para movimentar O mundo espiritual E em nome de Jesus Você vai vencer Nós já falamos Para não usar As armas alheias Naquilo que Você não sabe vencer Não sabe usar Em nome de Jesus Vencedores de gigantes Encorajam outras pessoas A vencer Encoraje o seu irmão E a sua irmã A ser um vencedor Convide ele Para vir na igreja Venha na igreja Vamos fazer a campanha Comigo Ah, mas ele não gosta De crente Ele não gosta Da igreja Acho que é só Uma gritaria A gente nem grita No pulto de terça, né? Acha que é só isso Acha que é só aquilo Não O Senhor Ele tem vitória Para ti E eu creio Que você vai Vencer o teu gigante Eu creio Que você não deve parar Você não deve Querer inventar moda Não, eu vou vencer O meu gigante Sozinha Eu não preciso disso Amado O Senhor tem uma vitória Para te dar Mas você primeiro Tem que derrubar Esse gigante Ah, mas eu não estou Entendendo nada Missionário Não estou entendendo nada Eu não sei Como é que eu vou fazer Ore a Deus Peça uma estratégia Para o Senhor Peça um sinal Para o Senhor te dar O Senhor Ele é capaz De fazer infinitamente Mais além Daquilo que você pensa Além daquilo que você imagina O que você tem pedido Para Deus Você tem se sacrificado Você tem se colocado Diante do Senhor Você tem dito Senhor Eu preciso Senhor Que tu me ajude A vencer A derrotar Esse gigante Porque eu sozinho Eu não consigo Davi não venceu Sozinho Depois que ele derrubou O gigante Todo o exército Se animou Todo o exército Se animou Ficou animado Aí o dele Derrubou o gigante Foi lá com a própria Espada do gigante Cortou a cabeça dele E levou Daqui Enquanto ele levantava A cabeça do gigante O exército Que estava com medo Pulou Para lá E começou a derrubar Todo mundo E é assim que você vai Encorajar o seu marido Assim que você vai Encorajar a sua casa Assim que você vai Encorajar a sua esposa Querida Nós vamos vencer Nós vamos vencer Você não está sozinho Você não vai passar Por essa luta Sozinho Nós vamos vencer E vamos derrotar Esse gigante Em nome de Jesus Você crê Que o Senhor É capaz De derrubar Esse gigante Para você Porque não é você Querido Não é você Você não vai conseguir nada Você de si mesmo Você não é nada Você não consegue nada Mas o Senhor Aquele que luta Por ti Aquele que compra As tuas guerras Que compra as tuas batalhas O Senhor Ele é capaz De fazer infinitamente mais Além daquilo Que você imagina Baixe a sua cabeça Fale para o Senhor Neste momento Qual é que é o teu gigante O que você tem colocado Diante de Deus Faça um propósito Com o Senhor Diga Senhor Me ajuda Me ajuda Senhor Eu preciso derrotar Esse gigante Senhor Eu preciso Senhor Que tu me ajudes A vencer Senhor Eu preciso Fale com o Senhor Nesta noite Fale com Deus A luta continua Mas a vitória É certa Na tua vida Você vai ser Um vencedor De gigantes Em o nome Do Senhor Fale com o Senhor Neste momento Pai querido Qual a situação Ele está Dando vitória Para o meu povo A palavra que saia Que saia do altar Ela dizia Se vocês não querem Uma benção Eu quero Estou pegando todas Ela passava o culto Assim A gente ficava Olhando para ela Ela pegava Todas as bênçãos Todas as palavras Aqui Eu creio Naquilo que o Senhor Prometeu Para mim Para ti Eu creio Que você é abençoado E você é vencedor Em o nome de Jesus Te coloca de pé Nesta noite Vamos estar orando Pela chave Pelas fotos Pela roupa Você que não quer Trazer aqui na frente Coloque na sua mão Chamar a irmã Ângela E a irmã Olga Você que Que não quer trazer Segure firme na sua mão A sua fotografia A sua chave Documento Causa na justiça O Senhor Ele é aquele Que Ele cura Ele é aquele Que Ele faz E em o nome de Jesus Nós cremos Em tudo aquilo Que o Senhor Ainda vai fazer Nas nossas vidas Glória a Deus Feche os teus olhos Feche Feche O Espírito Santo Passeia hoje aqui O Espírito Santo Hoje Ele está aqui E Ele quer Te entregar A tua vitória Toma posse dela Toma posse Da tua vitória Esse gigante Está sendo destronado Está sendo derrubado Você pode ser Que nem os doze espias Quando Moisés mandou Para ver a terra prometida Dez voltaram Dizendo que não tinha jeito Que eles eram Como gafanhotos Você pode não estar Vendo nada Mas O Senhor é aquele Que te dá uma terra De que mana leite Mel O Senhor é aquele Que te prometeu E Ele vai cumprir Pai querido Nós oramos Senhor Oramos Espírito Santo Oramos Senhor Jesus Pela vida dos teus filhos Senhor Oramos Senhor Por esses objetos Que estão na mesa Oramos Espírito Santo Por essas fotografias Por essas peças de roupa Senhor Por esse par de aliança Espírito Santo de Deus Tu és o Deus que restaura Causa na justiça Pedido de oração Os teus filhos Que estão segurando O objeto nas mãos Senhor Pai querido Vem nessa noite Senhor Como um vento Impetuoso Vem nessa noite Senhor Fazendo algo Extraordinário Na vida dos teus filhos Vem nessa noite Espírito Santo Como aquele Que cura Como aquele Que salva Como aquele Que liberta Aquele que batiza Com o Espírito Santo Aquele Senhor Que transforma vidas Aquele que faz Algo Extraordinariamente Senhor Pela vida Do teu povo Senhor Jesus Eu não sei O que ele O que ele Está passando Eu não sei Por que eles Vieram na igreja Hoje Mas eu sei Senhor Que eles Não saem daqui Do mesmo jeito Que entraram Eu sei Senhor Que a tua mão Poderosa Passa em revista Hoje Senhor Nesses bancos E nessas cadeiras Eu sei Senhor Que as pessoas Que estão sentadas Aqui Em o nome Do Senhor Jesus Cristo São pessoas Vitoriosas São pessoas Abençoadas São pessoas Curadas São pessoas Libertas Senhor Liberta o teu Povo da depressão Liberta o teu Povo da tristeza Liberta o teu Povo do suicídio Liberta o teu Povo em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Toda obra Maligna Todo demônio Que foi pago Para destruir Esse casamento Todo demônio Que foi pago Numa esquina Dentro de uma bacia Com galinha morta Bicho morto Com o nome dele Na boca do sapo Senhor Desfaz Toda obra De macumba Toda obra De feitiçaria Toda obra Todo demônio Que foi pago Para destruir A vida dele A vida dela Toda macumba Que foi feita Para o acidente Senhor Nós cortamos Agora Em o nome De Jesus Não vai ter Enterro Nessa família Não vai ter Morte Nessa casa Em o nome De Jesus Todo demônio Que foi pago Para destruir O trabalho A vida A vida sentimental Das suas filhas Dos teus filhos Senhor Jesus Nós Damos uma ordem Para que esse espírito Saia retirada Senhor Jesus Esse pai Que só briga Essa mãe Que só briga Essa pessoa Que não sente Prazer De estar em casa Essa pessoa Que não sente Prazer De sair do trabalho E ir para casa Senhor Jesus Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Caia por terra Em o nome De Jesus Toda obra Maligna Todo gigante Que se levanta Todos os dias Na vida Dos teus filhos Nós não sabemos O que é Mas o teu filho Sabe Esse gigante Que está se levantando Dentro da casa Que está se levantando Na vida dele Senhor Hoje Pai Nesse culto Nós pegamos Cinco pedras Pegamos a tua palavra Pegamos a oração Pegamos Senhor Pegamos Senhor O propósito Pegamos Senhor A nossa fé Senhor E pegamos Senhor O nosso compromisso Contigo E em o nome De Jesus Nós saímos Daqui nessa noite Davi Nós saímos Daqui nessa noite Fortes Nós saímos Daqui nessa noite Jogando pedra Nesse gigante Derrotando ele Em o nome De Jesus Porque não há poder Que vença O nome Do Senhor Jesus Cristo Toda obra contrária Tudo aquilo Que vem Prendendo os negócios Dos teus filhos Tudo aquilo Que vem Fazer dando errado Seja agora Colocado por terra Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Pai querido Nós te agradecemos Senhor Pela Pela bondade Senhor De podermos Estar aqui Nessa noite Obrigada Senhor Por mais uma noite Estarmos aqui Obrigada Senhor Por mais um elo Da nossa campanha Obrigada Senhor Porque somos Mais do que vencedores E nós saímos Daqui Senhor Aliviados Nessa noite Crendo Senhor Naquilo que Tu fez Inspire assim Comigo Você que chegou Cansado Você que chegou Abatido Você que chegou Quem sabe Parece com os ombros Pesados Saia daqui Leve hoje Em o nome De Jesus Leve a tua bênção Para casa Não deixe Que o inimigo Arrobe de você Agradeça O Senhor Por Poder inspirar E respirar Quantos não podem Hoje fazer isso E você pode Só por isso Em poder respirar Você já é mais Do que vencedor Imagina derrubando Esse gigante Da sua vida Amém Dê uma salva de palmas Ao Senhor Agradeça Seu Espírito Santo Diga ao Senhor Obrigado Senhor Porque eu sou abençoado Porque eu sou abençoado Obrigado Senhor Obrigado Karen Canta pra nós Vamos cantar uma música Com a Karen E com o Marquinhos Campeão Vencedor Deus dá atrás Faz seu povo Campeão Vencedor É só fé que te faz embate, meu Te mostra o teu valor Amelhão Vencedor Deus traz Mas se eu for Campeão Vencedor É só fé que te faz embate, meu Contra o teu valor Amém Glória a Deus Seja abençoado Vá pra casa Crendo e acreditando Naquilo que o Senhor já fez na tua vida Não que Ele fará Naquilo que Ele já fez Que nem diz uma das nossas igrejas Vitória, poder e glória É isso que Deus tem pra nós Vitória, poder e glória Amém Então pega na tua mão a tua oferta Pegue na tua mão o teu dízimo Pega na tua mão Aquilo que você separou Ou saiu de casa nessa noite Para depositar aos pés de Jesus O Senhor não precisa do teu dinheiro Mas a igreja precisa A igreja precisa pagar a luz Precisa pagar as despesas A igreja precisa Deus não precisa Mas a igreja precisa Se você não ofertar e não dizimar O Senhor vai prover alguém Que vai abençoar Mas Faça isso pra você Plante sementes Plante sementes pra você ser próstata Pra você ser abençoada E plante semente na casa do Senhor Vamos estar ofertando Em nome de Jesus A igreja precisa do teu dízimo A igreja precisa do teu dízimo A igreja precisa do teu dízimo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor A igreja A igreja Que as figueiras Não floresça E não haja Pronto na limite E o produto Para viver a minha paz Toda viagem Alegra O Senhor Toda viagem Alegra Alegra Todavia me alegrarei Glória a Deus Nossa, nove e quinze Vamos terminar o culto mais cedo hoje Hoje nós não tivemos convidado Não tivemos escalado pra cantar Então o culto foi mais rápido hoje Mas não é do muito falar Que a gente precisa A gente precisa que o Senhor mesmo fale conosco Em todos os momentos Hoje é terça-manhã, quarta-feira Às quinze horas temos o culto Temos culto do círculo de oração Às quinze horas, você que é mulher Que não está trabalhando Venha pra casa do Senhor orar Orar porque É de joelho que nós ganhamos As nossas guerras Quinta-feira temos o culto de ensinamento Que vai ser o culto em homenagem Ao aniversário da pastora Neuci Aqui às vinte horas Você que puder estar nos dando o privilégio De poder estar aqui Na quinta-feira Prestigiando a serva do Senhor Você está convidado A quinta-feira está aqui conosco às vinte horas Sábado culto jovem Domingo pela manhã Às nove e meia manhã com Deus E domingo à noite Às dezoito e trinta horas Temos o culto da família Culto bem bom O horário também Oito e quinze você já está em casa Olhando a recorde Porque nós não olhamos a band A band não A Globo Já até mudei Então Que você possa estar Vindo na próxima terça E trazendo mais uma pessoa E Vitor pode desligar A gravação E nós vamos aqui A próxima